É porque às vezes também os provedores têm um sentimento com medo de trazer muito assunto para discussão, porque eles acham que trazer o assunto para discussão vai trazer as fiscalizações voltarem mais para isso. Não é isso, não é isso. Olha só, de certa forma hoje o provedor tem uma situação confortável. Por quê? Porque ele passa o fio no posto e não acontece nada. Mais ou menos, né? Andou tendo várias coisas. Aí eu dou o tempo do tempo de legalização, mas é muito pontual, proporcional ao que se tem de fibra. O que tem de legalização é 0,0001. Foi lá no Ceará que... É, aí lá teve uma perseguição grande, aí o povo de lá ficou puto, fez protesto. Eu fiz um documentário sobre o assunto. Como é que ficou a situação lá? Os pequenos subiram de vez. A porrada de gente que fechou suas empresas. A gente tem que ir lá filmar a história dessa galera. A gente tem um aluno nosso do Ceará no curso. Mas acho que é do interiorzão, né? É. Para quem está querendo progredir... Ele, inclusive, faz outras críticas, né? Aquele consórcio, a Etisa e isso, né? Etice. Etice. De que não veio assim para beneficiar também, não. Veio só para benefício dos grandes, né? Olha, eu acho que beneficiou, né? Só que nem tudo é perfeito, né? Sempre tem. Você está falando do Cinturão Digital do Ceará. Isso, o Cinturão Digital do Ceará. Eu acho que beneficiou, mas nem sempre tem. O senhor Ciro Gomes, né? Eu acho que nem... Não vai como é que é ser 100% bom para todo mundo, né? Sempre vai ter um ou outro aí que não é muito satisfeito. Então, sei lá. Eu acho que o Cinturão Digital é bom. Tinha que ter que ir no estado do Rio. Não tem. Acho que todo estado tinha que pensar no seu. Muito longe ainda de ter, né? Ah, aqui no Rio está muito longe de muita coisa, né?